No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente o que o senhor Henry, o CEO da WeMade, tem a nos dizer sobre o grande sucesso de Night Crowes e o Token WeMix. É exatamente isso. Isso foi uma palestra de mais ou menos uma hora e meia, já assisti duas vezes, para tentar pegar ali algumas observações importantíssimas e trazer para você. Então presta bastante atenção, que tem muita coisa importante para a gente ouvir dele. Coisas valiosas, inclusive. Ah, eu não estou interessado em Night Crowes. Não tem problema não, irmão. Você tem todo o direito de assistir outro vídeo. Eu trago vários conteúdos aqui no canal, irmão. Vários jogos estão lançando. Fica tranquilo. Mas, se você não aprender sobre as coisas que ele vai falar e que nós estamos trazendo antes do lançamento de Night Crowes, vai ser tarde demais. Porque está para existir na WeMade um jogo mais complexo que esse e você vai tendendo o vídeo. Então, eu vou dar o play aqui, vou diminuir minha câmera. Enquanto eu vou tomando meu café, a gente vai reagindo aqui algumas falas dele, tá? Repórter vai fazer uma pergunta. Já notou ali, né? É a primeira, né? Quer saber do sucesso de Night Crowes. Irmão, amplia aí a face do CEO da WeMade com o repórter, irmão. Fazendo uma pergunta. O que o repórter fez ali? Papai, papai. Tem como dizer pra mim? Melhor momento pra eu poder comprar. Puta de recuperação é quando cai e depois sobe, né? Eu vi no Google. Praticamente ele fez isso, irmão. Deixou o senhor dar o e-mail de todo tímido. Eu vou dar play aqui, meu brother. Já tá pensando ali, como é que eu vou responder esse cara, irmão? Na educação, na educação. Ô, meu irmão, essa porra aqui não é dica de investimento não, é, meu irmão? Mete o pé daqui, tu quer me fuder, rapaz? Ele tá muito confiante no Night Crowes e existe uma razão objetiva pra isso, segundo ele. Vários jogos já foram lançados, existem jogos que não deram certo, falharam. Claro que a tradução do coreano pro português não é perfeita não, tá? Por isso que eu tive que assistir duas vezes. Mas ele considera que é um IP de grande sucesso na Coreia. Existe uma razão universal e válida pra isso, né? Que Night Crowe é um grande sucesso lá. Você tem que começar já a observar as coisas que ele está dizendo aqui agora, que são mais importantes do que você pode imaginar. Eu esqueci de ir pausando que eu fui tomar café. Vou pausando aqui. Se você entrar na nossa tokenomics, você vai ver que tiveram muitas mudanças e melhorias, né? Para cada jogo anterior, né? Tem um ou dois tokens. Legal. É uma quantia simbólica, segundo ele. Mas dessa vez, ele vai fazer um multi-token para uma melhor economia. Tem vídeo aqui no canal importantíssimo sobre os tokens. O token Crowe associado ao diamante. Diamante associado a tudo no jogo. Os outros sete tokens são farmáveis nos jogos substituídos. Esses farms vão estar relacionados principalmente a masmorra, boys, boys e ter servidor. Eu já trouxe o drop. Mostrei pra vocês qual é o token. Ele acredita que existe uma coisa que vai se tornar realidade. Inclusive é uma coisa que não existia anteriormente, tá, pessoal? No que a gente fala de sistema tokenômico da Uemade, da Uemix, teve muita atualização. Absurdas. E essas atualizações, a partir do Night Crowe, pode mudar muita coisa no mercado. A Uemix é apenas o primeiro lugar, o número um. O que você acha disso? Humilde ou não? Você acha que é apenas o primeiro lugar? Eu assino embaixo, irmão. Minha opinião é que a Uemix não tem concorrente. Tá? Não tem. Alcançou um patamar absurdo e agora com o Omnichain sem... Não tem, não tem. Ele vai explicar. Agora, se você acha que eu sou fã boy de Uemix, você não me conhece. Na verdade, eu adoraria que tivesse concorrência. Porque existe muita coisa que tem que melhorar na plataforma. Só que as outras plataformas não tem algo tão grandioso como... Infelizmente não tem. Visão micro e visão macro. Você tá entendendo o que é esse vídeo? Bom, por que Night Crowes vai ser um sucesso? Em algum momento você parou pra perceber que ele falou que é porque o bonequinho vai ficar forte ou porque você vai atacar parado, vai atacar andando. Não. Vocês estão vendo um empresário de empresa multibilionária falando. A gente tem que aprender um pouco com essas pessoas. Por que a Uemix chegou onde chegou? Porque tinha um cara como esse lá atrás com pensamento que outros não tinham. E mais uma vez os pensamentos dele se destacam perante os outros de outras blockchain gamefiles. Isso é muito simples. Ele, o que ele identificou na fala dele agora? Por que eu tenho a Uemix 3.0 sabendo que o meu jogo tá nessa blockchain? Agora, existe a rede da Ethereum, existe a rede da Polygon, existem outras camadas. Arbitrum e por aí vai. Solana. Será que aquele pessoal lá tem dinheiro? Claro que tem, né? Então por que eu tenho que... Como é que eles chegam na minha plataforma? Muitos usuários de outras blockchains não saem da blockchain que operam. Não saem. Simplesmente não saem. E aí, olha só. Claro que vai enriquecer. Olha só. Ele quer fazer o seguinte. Pegar o jogo dele disponível pra inúmeras blockchains. Multicadeia. Ah, meu NFTzinho do Night Crow eu posso vender aonde? É, filho. Vender, comprar, enviar pra onde tu quiser. Ah, mas eu só tenho carteira da Polygon. Não tem problema. Ah, a minha é da Solana. Não tem problema. É isso que ele tá dizendo. Ele começou um projeto chamado, né? Ele chamava, denominava ali por um determinado nome. Agora é o Omnichain. Agora você vai entender por que eu digo que não tem concorrência com o Emix por enquanto. Não tem, não tem, não tem concorrência com o Emix. Eu desejo que tenha, mas não tem, irmão. O Nightmarble não vai acompanhar isso ainda. Agora que ele entrou numa menção, né? De uma parte do jogo do Nightcrow, né? O castelo, né? O sucesso do castelo. Que, inclusive, para os locais lá de região de teste, realmente foi um sucesso na Coreia. É, e ele considera esse IP nórdico o melhor, né? Quem dirá, então, a Legend of the Mirror, né? É, ele vai falar aí que pode ser um grande sucesso. Claro que uma pessoa inteligente, como ele não vai afirmar, né? Beleza. Então, você entendeu o motivo. São duas perguntas que o repórter fez. A primeira, porque considera que o Nightcrow vai ser um grande sucesso. Ele explicou, né? Devido à camada tokenômica, é uma coisa. Eu vou ampliar aqui rapidinho, pessoal, rapidinho. Coloca aqui comigo. Coloca aqui comigo. A parte tokenômica é uma coisa. Envolve os tokens, farm, no jogo, substituição, negociação, abre aspas, play to earn. Play to earn. A parte Omnichain já está mais ligada diretamente ao NFT. Aonde você vai estar ali com o play to earn. Legal? E esse play to earn com acesso ilimitado para outras blockchains, facilitando o comércio de ativos. Pegou a visão? Então, entendeu porque ele acredita que é um sucesso. Porque é inovador. É algo novo no mercado. E ele também menciona que ele atrasou o lançamento do jogo, né? No caso, adiou, porque ainda está no inverno cripto, segundo ele. Estou só dizendo uma coisa para vocês que ele falou anteriormente. Vamos continuar aqui. Agora ele vai falar da Omnichain. Isso tem muito aqui no canal. O CEO da Omnichain, com todo respeito aí, tá? Tem muita gente perguntando isso todo dia. Salles, o preço da Omnichain vai subir ou vai cair? Pô, cara, olha o que ele vai falar para a gente. Pega essa visão aqui. Se você olhar visualmente porque o preço subiu, é muito melhor olhar porque o preço caiu. Caramba, quem assiste meus vídeos aqui no canal, irmão? Graças a Deus, eu fico até assim, feliz de ouvir uma pessoa como ele falar isso. Porque isso é o óbvio. Mas caramba, mas só é óbvio porque tu aprendeu. Não, não é só porque eu aprendi, cara. Todo mundo pode aprender, entendeu? É no momento do FUD, é no momento do FUD que você estuda a moeda. No momento do FOMO, já é tarde, irmão, na maioria das vezes. Ah, o Emixi está a 2DOL. Tá, e quer dizer o quê? Tu vai entrar a 2DOL? Pode ser que suba, né? Mas, pô, irmão, tu perdeu o bonde, né? Porque era no momento do FUD, quando estava lá a DAXA querendo processar o Emixi no momento da queda. É que a gente tinha que fazer uma análise fria. Qual a chance do Emixi sobrepôsse esse problema, essa queda? Existe? Não existe? Foi o que a gente fez aqui no canal, cara. Olha os vídeos pra tu ver. Fizemos tanto conteúdo como esse, cara. Então, isso é verdade. Se você olhar por muito tempo, flui assim. Acho que você pode ler as coisas. Tira um token, escolhe qualquer um. Escolha qualquer token. E analise ele por 2, 3 meses. Comece a anotar no papel e na caneta. Não anota no computador, não. Dá uma de velho, como eu. Anota na porcaria do papel e da caneta. Subiu por isso, desceu por isso. Subiu por isso, desceu por isso. Subiu por isso, desceu por isso. Chega uma hora, irmão, que você começa a criar uma lógica pra aquela situação que não vai ser 100% eficaz. Mas você cria uma lógica onde você consegue ler as coisas. Entendeu, seu repórter? Papai, papai, me diz o preço da Emixi, papai. Pode rir, pode rir. Pode rir, tá rir. Cara, olha só, cara. É maneiro, cara. Porque a interpretação... Você consegue interpretar. O cara tá ali falando, 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 tá? Tá normal. Cara, ele soltou uma risada espontânea. Por quê? Recentemente, olhando para este ano em geral, existem vários eventos que afetam o preço. E os eventos que aconteceram afetam como o preço, irmão? Tu tá entendendo? Pô, chega a ser assim. Ah, novos validadores. Vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui agora, você deduz. Deduz. Porque não tem como ter certeza, né? Sabe que a volatilidade é assim, né? Deduz o que eu vou falar, o preço vai cair. Acabei de fazer novas parcerias. Quantas? Todo dia uma. Ah, tem novos validadores. Criei 15 jogos. 10 estão dizendo que é meme, mas tem um montão de gente gastando lá. Vou lançar uma nova plataforma dentro do Web3 que se chama Omnichain. Eu já anunciei meus próximos jogos que são os hypes do ano que vem. Eu tô patrocinando o maior evento que tem na Coreia. Por isso que ele deu aquela risada espontânea. Existem vários indicadores que mostram a possibilidade. Possibilidade. Entendeu? Não é certo. Aí ele dá aquela risada espontânea, mano. Entendeu? Olha isso. É óbvio, né, chefe? No meu penúltimo vídeo de Uemix aqui no canal, a Uemix tava a 9 reais e ela caiu pra 7. Aí eu fiz um vídeo e mostrei pra vocês assim, pessoal, caiu de 9 pra 7. Por que caiu de 9 pra 7? Simples. Eles adiaram o Nightcruise. Mas, rapaz, se você olhar, rapaz, tão assim, se você olhar, foi na hora que publicou o adiamento, na hora, a Uemix caiu de 9 e pouco, de 10. De 10 reais pra 7. Depois subiu de novo. Mas você vê como é que as movimentações algumas, elas acontecem por motivos muito óbvios. Caralho. Calo do caralho, irmão, aqui hoje no Rio, brother. 100 graus. Não podemos dizer isso a você. Porque, olha só, nem ele, nem eu. Mas, meu irmão, se tu achar alguém aqui na internet que diga pra você assim, irmão, isso vai aumentar. Ou essa pessoa é muito peituda, tá colocando em risco tudo que ele possa imaginar. Porque, meu irmão, não dá pra saber, brother. Certeza assim de, ah, cara, quero ajudar o planeta. Vai aumentar? Não vai aumentar? Não, irmão, a gente vai sempre aqui no canal passar os indicadores. Indicadores de possibilidades. Indicadores de possibilidade de aumento, indicadores de possibilidade de queda. E aí, meu irmão, não tem pra onde correr. É batar nos peitos a informação, caso você tenha o Emix, e falar, vou me arriscar a fazer isso. Tu acha o quê? Que só porque eu trabalho com isso aqui 20 horas... Mas, meu irmão, eu trabalho 20 horas por dia, parceiro. Quem me conhece sabe que eu trabalho praticamente 18 a 20 horas por dia. Eu acordo, levo meus filhos no colégio, sento aqui no computador, irmão. Começo a pesquisar, ler, estudar. E é curso, e é isso, e é aquilo. E aí, quando bate ali, 11h30, meia-noite, meia-noite e pouco, eu, pum, caio na cama. Isso porque eu nem estou fazendo live no momento. Então, é estudar pra você tentar, tentar chegar próximo de uma boa conclusão. Então, nem ele, nem ninguém vai conseguir te dizer se o preço do Emix vai subir ou vai cair. Enxergue os indicadores. É muito volátil, muda todo mês, pô. Ele vai te... Agora, a nível, a nível intelectual... É porque eu já vi isso duas vezes, né? A nível intelectual, ele vai te dar uma resposta muito educada. É que, tipo assim, a nível intelectual, até bom que eu aprenda isso com ele. Então, eu acho que... Aốcque ali vai entrar no outro assunto, que é a parada de campeonato aí do Emix, Já vai fugir totalmente o contexto desse bate-papo nosso Aproveitando um pouco do que ele tinha para falar Ele foi educado O que ele aconselhou? Irmão, faz um plano trimestral De uma avaliação gráfica para você poder enxergar a tendência Só que, pelo que eu trabalho aqui todo dia Eu vou tentar dizer uma coisa mais assim Não é melhor que a dele, tá? Mas é uma coisa mais fácil de compreender O universo cripto não age Principalmente o GameFi Com períodos de 3 em 3 meses Hoje, uma coisa amanhã mudou tudo Se anunciar aqui que Legend of Me vai lançar E vai ter isso, vai ter aquilo Existe toda a porra de um hype fomo gigantesco E esse hype fomo gigantesco Não quer dizer que vai aumentar o preço Mas tu já sabe, a euforia Ela cria uma perspectiva de possibilidade E aí vamos supor Ah, entrou aqui nessa exchange Entrou naquela Então, na verdade, quem for acompanhar o Emix Qualquer outro token Porque isso aqui serve para qualquer outro token Isso aqui é só um exemplo Você tem que acompanhar diariamente, irmão Você tem que ter uma planilha Você tem que anotar Você tem que fazer comparativos Você tem que acompanhar 3, 4 youtubers diferentes Que pensam diferente Por que? Ué, porque o pensamento diferente Não quer dizer que é errado O pensamento diferente é uma percepção Talvez cuja qual um não atingiu E o outro não E aí se juntar as ideias Forma um conceito muito melhor Tá bom? Estamos juntos Então tá aí Existe todo um potencial Segundo ele Não é segundo eu Como eu mencionei no início do vídeo Para a parte tokenômica Estrutural Para a parte Omnichain NFT Play to earn E play to own De Night Cruze Até lá A gente vai estar trazendo muito conteúdo Já tem uma playlist aqui abaixo O quê? 20 minutos de vídeo, irmão Por isso que o café estava frio Aqui, ó Tá quase acabando Tem um golinho aqui ainda Agora acabou Deixa o likezinho Se inscreva no canal Ô, Roderjumix Pô, meu irmão Vamos se tornar um Um membro aqui do canal 2,99, irmão Que isso? Quero ver o prestígio seu Que chegou até o final do vídeo Se esse conteúdo De certa forma Agregou algum valor pra você Não posso ser membro Então compartilha Tamo junto Aquele abraço Fui